Eu sempre serei garantido Olha o garantido chegando O boi do centenário É ritmo, cadência e tradição Inigualável Sou a explosão da alegria Emoção que contagia Garantido eu sou Sou vermelho e branco de paixão Brincar de boi em Parintins É tradição Coração vermelho é meu tambor Sou encarnado, obstinado, torcedor Sou garantido, sou a raça Ousadia e amor Vou me entregar de corpo e alma No balanço da toada do meu boi Bombar Garantido 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 Explonde a intensa paixão É sangue, é garra e magia Do coração do povão Eu sempre serei garantido Eu sempre serei vencedor Eu sempre serei garantido Garantido é meu amor Eu sempre serei vencedor Eu sempre serei garantido Garantido é meu amor Camera vermelho e branca Olha o garantido chegando O boi do centenário É ritmo, cadência e tradição Inigualável Vou me entregar de corpo e alma No balanço da toada do meu boi Bombar Garantido 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 Explonde a intensa paixão É sangue, é garra e magia Do coração do povão Eu sempre serei garantido Eu sempre serei vencedor Eu sempre serei garantido Garantido é meu amor Eu sempre serei garantido Eu sempre serei vencedor Eu sempre serei garantido Garantido é meu amor